A campanha Natal pra todos está arrecadando alimentos, alimentos que vão garantir a mesa farta pra muita gente nesse final de ano. E a Camila está, né, numa empresa parceira nossa, né, que vai inclusive, né, está inclusive arrecadando alimentos que, se Deus quiser, nós vamos fazer a alegria de muitas pessoas nesse Natal, não é isso? Boa tarde, Camila. Exatamente. Boa tarde novamente, Aloares, pra você e pra todo mundo, quem chegou agora aqui na Record TV Goiás. Exatamente, a campanha Natal pra todos, a gente está na décima edição dessa campanha linda promovida pela Record TV Goiás, tem muitos parceiros. Este ano são sete parceiros e um desses parceiros é a loja de iluminação La Luz, onde a gente está neste momento. Vou inclusive falar com a Fernanda e o José Carlos também, que são proprietários aqui da loja, que é o segundo ano que eles estão participando. E, ó, já está abarrotado de alimentos aqui, esses alimentos que começaram a ser arrecadados no início do mês de novembro, segue até o dia 8 de dezembro, viu, você que quer contribuir pra esse Natal mais feliz, essa mesa mais farta dessas famílias carentes em extrema vulnerabilidade social, né, Aloares, muita gente que voltou à situação de pobreza extrema, é muito importante a sua doação. Fernanda, segundo o ano que vocês estão participando, né, a importância de vocês também fazerem parte dessa corrente de solidariedade. Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa tarde, Aloares. É um prazer estar aqui novamente falar um pouquinho pra vocês dessa parceria da Rede Record com a La Luz. A gente está muito feliz com as arrecadações que a gente já fez até agora, mas contamos com vocês até o final dessa campanha pra estar recebendo a doação de vocês. A La Luz sempre faz ações sexuais por fora e agora a gente teve essa ação há dois anos, né, já, pra agregar o que a gente já fazia. Então, assim, tá sendo uma oportunidade única. Isso pra alimentar, né, muitas famílias, Aloares, famílias grandes com muitas crianças, né, e aí extrema vulnerabilidade, ou seja, fazendo o Natal delas bem mais feliz. Isso, fazer um Natal diferente, uma noite especial pra famílias que não pode ter aquele glamour, aquela ceia toda, mas um pouquinho que pra eles vão fazer uma diferença enorme no dia do Natal. E aí, Aloares, tem um diferencial aqui nessa loja. Eu já entrei aqui, já quis tudo, porque é uma loja maravilhosa. O que que eles estão agregando aqui? A pessoa que vir doar, pra incentivar a pessoa a doar, a pessoa que vir pra doação, ela coloca o nome naquele papelzinho, coloca ali naquela caixinha e ela vai ser sorteada um voucher de 500 reais em compras e mais um pendente desses maravilhosos que vocês estão vendo aí na tela. Ou seja, um sorteio, a pessoa doa e ela também pode até receber de volta, né? E isso, além do voucher de 500 reais que vai ser sorteado no dia 8, 12, desculpa, 8 encerra a campanha, dia 12 de dezembro, vamos estar sorteando um voucher de 500 reais pra você efetuar uma compra na loja e um pendente que eu vou mostrar pra vocês depois. E aí, mais um incentivo então pro pessoal de casa doar. Claro que, né, Aloares, o principal incentivo é ver essas famílias em extrema vulnerabilidade social e a loja aqui tá dando um presente pra essas pessoas, né? Então, todo mundo que vier até a loja La Luz, vamos falar o endereço da loja, né, pras pessoas virem aqui contribuir. Vamos, fica aqui na rua C231, no Jardim América, mais conhecida na rua do Corpo de Bombeiro, se você estiver vindo pela T9, na rua do Ginásio. Aí, o endereço tá dado. Então, obrigada pela participação do José Carlos, pela Fernanda também, que estão participando aqui, são parceiros pelo segundo ano aqui da Record TV Goiás, fazendo o Natal mais feliz dessas famílias. Então, você pode vir aqui, inclusive, você aí de casa, que mora longe daqui, pode consultar o endereço dos outros parceiros, a sede da Record TV Goiás, na T30 com a T9 também, a gente tá recebendo essas doações. Você pode conferir nas nossas redes sociais o endereço de todos os parceiros e entregar pessoalmente a cesta básica, um quilo de arroz, alimentos não perecíveis. Aqui na Luz, essa loja tá oferecendo aí um brinde pra você, uma chance de ser sorteado com R$ 500,00 em compras, mais um pendente desses maravilhosos que estão aqui. Oloares, volto com você. Ô, Camila, pergunta pro José Carlos aí se eu tô precisando de comprar uma iluminação, dar uma trocada lá em casa. Ele vai me dar um desconto aí pra quem chegar aí e falar que viu? O Tairão também quer, né, desconto. Tem condição especial pra quem chegar aí e falar que viu aqui no Balanço Geral? Ô, José Carlos, o Oloares tá igual eu, a gente quer saber se tem desconto pra funcionário da Record TV Goiás e pra quem tá assistindo a gente, porque a gente tá maravilhado aqui com a quantidade de coisa. Tem desconto, facilidade de pagamento, diferencial? Com certeza, com certeza, pode vir que vamos ter um desconto especial aqui. Tá ironica, o Oloares tá querendo colocar a casa dele bem chicosa, né, Oloares? Aqui tem uns pendentes, umas luminárias aqui maravilhosas, tem desconto especial pra gente. Pode vir, eu tô te aguardando, Oloares, da outra vez você ficou de vir cá e não veio. Ó, a cobrança, a cobrança ao vivo aí. Um abraço, Oloares, estamos te aguardando. Um abraço, José Carlos, agora eu tenho que ir, porque o eletricista já tá no ponto de bala me cobrando ali o material, viu? Ô, Camila, obrigado aí. Vamos repetir o endereço da La Luz pra gente reforçar, você que mora na região do Jardim América, Bueno, Oeste, essa região toda, que tá passando, trabalha pela região, vão reforçar o endereço pra que você possa levar um pacote de arroz. Não precisa levar uma cesta montada, um litro de óleo, pacote de arroz, farinha. O que você puder ajudar vai agregar muito nessa campanha. Vamos repetir o endereço, Camila? Vamos lá, rua C231, quadra 500, lote 15, 16, sala 1 e 2, aqui no Jardim América. A loja é chamada La Luz, que é pé na rua do Corpo de Bombeiros, que vocês vão estar conhecendo mais a rua. É na rua do Corpo de Bombeiros, se você estiver vindo pela T9, na rua do ginásio. Não tem erro, gente, venha. E a gente tá com a placa bem na vitrine, vai estar identificando fácil a loja. Obrigada, viu, pela participação de vocês. É isso, vamos fazer o bem, né, Aloares? Não só agora no Natal, mas o ano inteiro. Qualquer quantia que você for doar, né, qualquer tamanho da sua doação, já é muito importante, já faz diferença na vida dessas famílias carentes. Volto com você. Obrigado, Camila, toda a família La Luz. Obrigado pela parceria, com certeza, uma parceria que vai ajudar a trazer um Natal bem melhor para muitas famílias através do Natal pra todos. E pode dizer pro Zé Carlos que vou ter que passar agora, agora não tem jeito. que o eletricista já falou que chegou a hora de colocar a minha parte ali ainda. Tem que enfiar a mão no bolso agora e comprar, viu? Obrigado, viu, Camila? Um abraço, Zé Carlos, toda a família La Luz.